Hoje estive no município de Bicuí, na Bahia, e quero parabenizar o município pelos seus 65 anos de emancipação política. Nessa oportunidade estive com o prefeito Marcos Galvão, é amanhã o aniversário da cidade, vice-prefeito Salomão, bem como os vereadores Neomísia, Tata, Carolina, Lom, presidente da Câmara, o Bernardo, Beá, João Rocha, todos eles, pelo compromisso com a cidade, temos feito um conjunto de ações do município de Bicuí, que tem levado a essa gestão profícua do prefeito Marcos Galvão a ser uma gestão positiva, vitoriosa, colocou o município em ordem, pagou todos os funcionários, já 13º, portanto quero demonstrar meu apoio, a minha participação, fui o mais votado no município de Bicuí e agradeço ao município e ao mesmo tempo parabenizo a todos por essa grande gestão e gostaria que desse divulgação ampla, senhor presidente, na voz do Brasil. Senhor presidente, desse a divulgação.